A minha fama era assim por todo lado Homem difícil não dá bola pra ninguém Porém agora tudo está muito mudado Meu coração tava deixado por alguém E o bichinho da paixão se alojou No peito meu como se fosse um feitiço Ouvi dizer que o amor é um veneno Botar veneno nisso Só quero ela Só quero ela Só penso nela De noite só dá ela na cabeça Não há mais jeito, ela vai ter que dar pra mim Um monte de carinho antes que eu lhe louqueça E a minha vida arrumadinha tão certinha Ela enrolou, se transformou completamente Esqueço tudo e já falo até sozinha Isso é pior do que o paixão da adolescente Meu coração já está batendo assim por hora Ela planta lendo de mim e o remoliço Se você pensa que o amor é um veneno Bota veneno nisso Bota veneno nisso Só quero ela Só penso nela Só quero ela Só penso nela De noite só dá ela Na cabeça Não há mais jeito, ela vai ter que dar pra mim Só quero ela Só penso nela De noite só dá ela Na cabeça Não há mais jeito, ela vai ter que dar pra mim Um monte de carinho antes que eu lhe louqueça Não há mais jeito, ela vai ter que dar pra mim Um monte de carinho antes que eu lhe louqueça